É, com certeza, o melhor vídeo de maquiagem do canal. Gente, eu tô chocada com a quantidade. Ah, mas eu vou perder o muco. Nossa, tá falando cheia? Uhum. Olha que base chique. Olha aqui isso aqui. Isso que é o legal, porque são sacos surpresos, pessoal. A gente não sabe o que tem aqui dentro. Olha só a quantidade de base. Vai no lixo deles pra você ver. Pega tudo de graça. Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui. Parte 2, super prometida pra vocês, né? Se você não assistiu a parte 1 ainda, corre assistir. De achados de maquiagem da loja Ulta. Super maravilhosa, de luxo, né, pessoal? Muita coisa incrível que a gente encontrou no primeiro vídeo. Então assistam lá. Coisas da NARS, Bare Minerals, Rio Techniques. Muita coisa incrível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha pra Jacrisa aqui pra dar aquele apoio. Se inscrevendo no canal se você é novo aqui. E bora lá pro vídeo de hoje que tem muitos sacos pra mostrar pra vocês ainda. Nesse outro saco tá bem pesado. E tem muito produto aí, como vocês podem ver também, ó. Então, o que que tem aqui dentro? Vamos lá. Aqui é pra vocês terem a minha visão, ó. Assim, quando eu abro, ó, vocês veem produtos ali, né? Ó. Isso aqui é base novinha. It Cosmetics. Então esse aqui é o saco da It Cosmetics, pelo jeito. Ó, It, quanta base a gente achou hoje. Porque a gente pegou um saco que era só da NARS. Outro da Bare Minerals. Agora é da It Cosmetics. Então vamos lá, vamos lá. Cada saco premiado. Ih, a bagunça pra eu limpar depois, misericórdia. Então vai ter muita embalagem aí. Vamos pegar todas essas bases. Ó, tem um produto que eles abriram, mas a base tá cheia. Produto de pele que tá ali, gente. Vou ter que limpar. Esse daqui vou ter que limpar tudo, ó. Base cheia. É muito produto, gente. Chocada, Brasil. Com a sorte que a gente levou hoje. Então vou continuar limpando aqui. Vou colocando um saco de lixo aqui, gente, que não presta, porque senão fica muita bagunça pra mim limpar. Mais base, base, base. É base pra dar e vender, minha gente. É muita base. Pincel chiquérrimo. Uau, lá vai esse pincel. Olha que pincel chique. Gostei. Base, base. Cada base. Isso aqui deve ser uns 30, 40 dólares, gente. Vai na loja pra comprar, né? A gente fica com dó de pagar 30, 40 dólares. Mas olha, vai no lixo deles pra você ver. Pega tudo e graça. É muita base. Olha, caindo do vidro. Muita cor aqui que dá certinho em mim. Mas estarei dando muita coisa, gente. Olha esse produto aqui de pele. Tá cheio. Tem uma tampinha aqui que se enfiou aqui no meio, ó. Eita, gente. Tinha que sujar o dedo, né? Ó, mas o produto tá cheio. Dá pra aproveitar o produto de pele. As tampas das bases. A gente pega tudo, né? Pra ficar guardado bem bonitinho depois. Uma paleta de corretivo, mas destruíram. Isso aqui não dá pra usar não, gente. Tem umas que dá pra recuperar. Tem muita base, gente. Achei a tampa desse aqui, ó. Chique. Mais base. Caxas, caixa. Mais um creme. Base, base. Base. Um blush lindo. Tá inteiro, ó. Tá ótimo. Tá achando muita caixa. Produto da Clinique, mas tá vazio. E já deu pra esse saco aqui também, viu, gente? É muito produto, Brasil. Olha só a quantidade de base. É muita base. Tudo cheio, gente. Aqui tá todas as tampinhas, os perfumes ali. Qual será o próximo, gente? Esse aqui vai dar trabalho pra mim. O que será que tem aqui dentro? Tem umas caixonas pretas. O que será que é, gente? Todos são caixos misteriosos. Sacos misteriosos. Aqui, ó. É só de base, mas tem que limpar. Vocês estão vendo que tá cheio. Alguma base eles destruíram. Mas tem base boa ali dentro, viu? A gente consegue recuperar tudo. Mais sacos. Vamos pegar esse aqui? Vamos ver qual marca aqui é agora? Eu acho que é da Too Faced, gente. Mas eles destruíram alguma coisa. Tá pesado, pesado, pesado. Eu já tô cansada. Olha a quantidade de produto aqui dentro. Olha a quantidade. É, com certeza, o melhor vídeo de maquiagem do canal. Gente, eu tô chocada com a quantidade. Tudo da Cat Van Doe agora, viu? Ó, o produto da Cat Van Doe. As caixinhas estão aqui. Os produtos estão lá embaixo. Misericórdia. É muito produto. Nós lavamos a cara, Brasil. Lavamos a cara. Olha, todas as caixinhas estão aqui. A gente acha as caixinhas por cima. Não sei por que eles tiram das... Estranho, né? E aqui estão os produtos. Oh, my gosh. Bases da Cat Van Doe, gente. Os profissionais de maquiagem piram vendo esse vídeo. Olha só. Olha só. Tudo aqui. O que é isso? Uma paleta? Olha que linda a paleta. Só um pouquinho quebrada, porque, né? Fica batendo que nem uma loucura aqui. Olha isso. Que lindo. Caraca, que lindo. Gente, é muita base. Aqui tá as tampas das bases. Olha que base chique. Olha que isso aqui. Olha o trabalho dela. Coisa mais linda. Olha a quantidade. É muito produto, gente. Muito. Eu tô chocada. Com a quantidade. Com a quantidade. Olha isso. Olha isso. Pra todas as coisas, todos os gostos, todos os jeitos. Oh my gosh. Eu tô chocada. É muita coisa que a gente tá aí tratando. Muita coisa. Aqui, ao vivo, eu vou pegar as tampas. Tem que pegar todas as tampas. Olha. Todas as tampas estão aqui. Tá vendo? Tá lindo. Tudo cheio. Base tudo cheia, gente. Tem noção do que é isso? Tudo cheio. A quantidade de produto. Oh my gosh. É muita coisa, gente. É muita coisa. E esse cara com preguiça de destruir dessa vez. Olha, essa aqui é de Natal, ó. O Papai Noel sabe quem você é. Essa destruiu um pouco. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Que coisa mais linda. Nem tá usada. Só aqui que destruiu um pouquinho, mas dá pra limpar. Caraca, que coisa mais linda. Achando duas paletas aqui, ó. Duas paletas. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Pra vocês verem com um tom novinho aqui, ó. Só aqui que tá estragado. Mas olha só a qualidade desse produto, gente. Muito linda as paletas. E aqui são blushes, eu acho. Bem pigmentada. 39 dólares cada uma. Um louco, meu. Tem mais que tem esse lixo maravilhoso. Dessa marca aqui, ó. Polite Society. Tem até as capinhas. Pronto. Gatamos tudo. Oi, pessoal. Vamos abrir uma loja de maquiagem, pelo jeito. Tá preparada pro próximo saco? Tem mais um saco? Esse aqui tá mais lambuzado. Então eu acho que vou ter que colocar na pia. Ai, a coisa matou. Tá todo mundo querendo as suas maquiagens. Tem que se pedir com todo mundo. Olha, só aqui já tô vendo. Esse aqui tá bem lambuzado, esse saco aqui. Tem alguma coisa molhada. Tem uma lata pra se ver muita coisa. Muita coisa. Agora dá pra você fazer um resumo legal na cara. Nem sei o que que deu. Muita embalagem. Parece que é coisa de... Olha, uma escova de cabelo. Novinha. Christian S. Uma escova de cabelo. Olha, achei o negócio... Uma maleta preta, mãe. Uma maleta preta. Aqui tá a capinha dela de maquiagem, ó. Eles só cortaram ali, mas dá pra usar ainda. Que belezinha. Lindinha a maletinha. Tá até que a tia aqui dentro aqui, ó. Da marca Kirstrel. Tá vendo? Tem muito pincel aqui. Tá vendo, gente? Então aqui tem os pincéis, né? As caixas dos pincéis. Mas os pincéis estão tudo aqui dentro. Olha os pincéis. Tudo novinho. Lindos pincéis. Muito pincéis aqui dentro. Olha, os pincéis chiques, gente. Tudo aqui dentro. Mãe, não destruíram os pincéis? Ainda vai ter que comprar o pincel, por ser. Por ser. Comprei esses dias pincel pra mim, gente. Então a mãe falou, você não deveria ter comprado. Vou saber o que eu ia achar, né, minha gente? Tudo de graça no lixo? E eu não entendo, cara. Eu não entendo. Sabe por quê? Gente, a quantidade de pincel, cara. Ó, não foi encheio. Uhum. Porque sabe o que acontece? Ó, eles jogam... As embalagens estão tudo aqui nos pincéis. Então eu não entendo o que eles estão jogando fora. Olha aqui as embalagens. Tá vendo, gente? Ó. Gente, olha aqui. As escovas chiquérrimas. Olha as escovas novinhas, mãe. Tá vendo isso? Eu sei. Ah, mãe, eu vou querer um... Mãe, fizemos a compra nesse lixo hoje, cara. Olha que linda as escovas. Linda! Gente, quanta... Olha quanta... Olha esse laço de cabelo, que lindo. Olha lá, mais uma escova. Mais uma escova. Que é coisa pro cabelo, ó. Tudo novo, com etiqueta. Tá novinho, nunca usaram. É aqueles turbantes, sabe? Eu já tô fazendo maquiagem. Gente, tem muita coisa. Mais um laço de cabelo. É uma presilha, ó. Linda a presilha. Já tá pra você fazer maquiagem. Olha aí, os pincel. Esse aqui nem tiraram da embalagem dos pincel. Tá novinho aqui, gente. Minha coisa vai virar aqui agora. Que loucura de vídeo é esse, Brasil? Tá tudo lindo, maravilhoso. Ó os laços, veio nessa caixa chique, gente. Kristen S. Uns laços lindos que veio de cabelo aqui. Veio três. Nossa. Lindo os laços. Olha só pra esse noiva. Muito lindo. Olha a caixa chique que veio. Ai, que bonito. Chocado. Mais escova. Tem muita escova de cabelo. O que eu vou fazer com todas as escovas de cabelo? Nossa, só escova de cabelo. Olha aí os pincel. Muito pincel. Não acaba mais. Gente, se eu quiser colocar... Raiva. Raiva do quê, mulher? Fique feliz. Ó o lacinho de cabelo. Que lindo. Esse saco tá muito bom. Tá tudo novo. Imagina o jogo de pincel desse cara. Todos os sacos. Todos os sacos. Ah! É muita... Muito pincel lá embaixo. Tem mais uma maletinha, você acredita? E aquela rosa. Você achou uma rosa também? Gente, olha a quantidade de produto em uma envolta. É muita coisa. Mãe, eu nunca achei tanta coisa assim. Olha essa maleta, que linda. Mais uma maletinha. Ó, mais uma. Eu vou fazer uma firma aqui agora. Mais uma vez cova de cabelo. Abriu uma loja. Tá muito divertido, não é? Gente, essas são as caixinhas dos produtos, ó. Que bonitinho. Então tá tudo aqui os produtos. Por que eles tiraram das caixinhas? Eu queria achar, queria sair. Por que eles tiraram das caixinhas? Eu não sei, gente. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Mais escova, mãe. Mais duas. Mais uma caixinha. Será que os laços estão aqui dentro ou não? Acho que é cada laço vem em uma caixinha. Tão chique que eles são... É, são três laços que a gente achou. Então acho que cada laço vem em uma caixinha. Aqui está todos os pincéis que a gente achou, pessoal. Tudo novinho, nunca usado. Da Real Techniques, ó. Tudo de marca, gente. Esse daqui eu não conheço a marca Creme. Mas, ó, lindos os pincéis. Lindos. Olha a quantidade. Muitos. E aqui está todas as escovas, as maletinhas. Muita escova de cabelo que a gente achou. Coisa mais linda do mundo essas escovas, gente. Linda, linda, linda as escovas. Acho que tem umas dez escovas. E aqui estão as caixinhas dos laços que a gente achou. Três laços, né, de cabelo. Lindo também. Super chique a caixinha. Veio duas necessaires. Muita coisa. Paletinhas. Muitas, 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 muitas bases. Cat e Vandu. Cada uma eu mostrei pra vocês no outro vídeo, que custa 42 dólares. Cada vidrinho desse. E a minha irmã converteu uma só da Nar, gente. É quase 300 reais aí no Brasil, né? Loucura, loucura. Ela pirou, minha gente. Ela quer que eu prepare uma maletinha pra ela cheia de coisa. Então, bora lá abrir mais os outros sacos aqui, pessoal. Começando com esse aqui, que tá bem bagunçado, mas tem coisa dentro, ó. Falo bem bagunçado, porque gravar esses vídeos dá trabalho. E aqui vocês vão ver por detrás das cenas. Olha a lameira que ele tá. Tem algum líquido aqui dentro que tá fazendo uma bagunça, gente. Então, tem muita coisa aqui no meu balcão. Muita bagunça. Isso aqui a gente já abriu. Então, tudo isso aqui tem que limpar. Aqui tá as embalagens que eu quero pegar ainda. Então, bora lá cuidar desse saco. E tem mais dois que estão aqui, ó. Aqui pra gente cuidar pra abrir e ver o que tem ali dentro. Olha quanta escova de cabelo maravilhosa. Novinha, gente. Novinha em folha. Que a gente achou no outro vídeo também. Muitos pincéis. Muitos pincéis. Todos novos. Não destruíram nada. E eu achei lindo esses laços de cabelo aqui. Lindo. Maravilhosos. Olha só. Veio na caixinha. Super bonito. Super chique. Com mais um lacinho aqui, ó. Super bonitinho. Isso que é o legal. Porque são sacos surpresos, pessoal. A gente não sabe o que tem ali dentro. O que serão isso? São kits, eu acho, de batom, gente. E de gloss. Eu acho. Aqui estão as embalagens. Então, se a gente achou as embalagens, os produtos estão lá embaixo. Vai ter pincel também nesses kits. São os kits maiores ou os kits menores. Vai ter coisa boa nesse saco. Viu, minha gente? Então, primeiro a gente tira todas as embalagens, né? Que eles jogam aqui. Depois a gente começa a pegar os produtos que já começaram a sair, ó. Pincelzinho. O glossinho. E, como vocês podem ver, eles estão destruindo nesse saco aqui, gente. Nesse aqui, talvez a gente não vai conseguir salvar muita coisa, não. Então, vamos ver. É da marca Ulta Beauty. Esses produtinhos aqui que estão saindo. Vou tirar tudo aqui e depois a gente vê o que a gente vai conseguir recuperar. É uma luta pra recuperar as coisas. São vários kits. Ah, olha aqui, quase eu joguei no lixo. Olha isso. Eles destruíram aqui, né? Um pouco. Cutucaram, mas olha essas aqui. Tem muita, muita sombra aí. Olha só quanto produto tem aqui. Eles abriram todos, gente. Todos estão abertos os glosses, ó. Tem muitos glosses, batonzinhos. São miniaturas, né? Esse aqui, ó, dá pra aproveitar. Tem coisa, são coisa pra sombras. Tudo da marca da Ulta Beauty. Gloss, gloss. Alguns, eles tiraram o tempo deles pra destruir isso aqui. Esse pincelzinho dá pra usar. Então, tem muito glossinho. Se for tirar o tempo pra você limpar tudo, lavar todos, 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 você consegue aproveitar, sabe? Mas olha, eles fizeram a zona nesse saco. Então, gente, eu diria que eu não vou tentar aproveitar esse aqui. Vai dar muito, muito trabalho aqui. Se fosse tirar o tempo, né, pra limpar tudo, conseguiria recuperar bastante coisa aqui. Mas, já creio que aqui não vai fazer isso não, gente. Já achamos muita coisa maravilhosa ali. Eu acho que aqui não vale a pena, não. Ó, tem muito vidrinho de gloss. Vocês estão vendo a quantidade, gente? A quantidade é muito. Tudo aqueles kits que estavam ali, estão aqui. Eles destruíram esse saco aqui. Então, esse saco aqui, gente, não levou sorte. Então, bora lá agora para o próximo. Esses dois estão bem pesados, gente, embaixo. O que será que tem deles? Vamos começar com esse aqui. Eu acho que tem muita coisa boa aqui, viu? Assim espero. Vamos ver que tipo de produto que a gente vai encontrar aqui dentro. Máscaras. Já começamos com produtos da Olay. Produtos de pele. Ó, os vidros. Não é, mas estaremos encontrando. Aqui temos um pó que tá bem da Benefit. Produtos da Benefit. Ô, maravilha. Já gostei. Amo os produtos da Benefit. Então, vamos ver o que mais a gente acha. Mais um. Tem produto dentro deles, ó. Vocês estão vendo, né? Destruíram, gente. Ai, tu mais que não esteja tudo destruído. Igual o outro saco que a gente achou. Mas eu amo os produtos da Benefit. Então, que tenha mais, por favor. É tanta embalagem que eu já nem sei onde botava a embalagem, gente. É tanta embalagem. Não tem nada nas caixinhas aqui. A não ser caixa mais dentro de caixa. Aqui, ó. Achei as máscaras. As caixas estão ali, mas as máscaras estão tudo aqui. Estão cheias. Eles fizeram só um corte. Mas ainda tem produto dentro. Tá vendo? Tem bastante produto dentro. A máscara aqui, ó. Dá pra mim fazer uma máscara já. Que legal. É pura diversão abrir, gente. Tem uns produtos aqui da... Esse aqui... É uma máscara. Eu acho que tem que lavar ela. Eu vou colocar ela pra lavar, mas é bem bonitinha de princesinha pra fazer maquiagem. Tem mais uma aqui, ó. Estão molhada. Com algum produto. São pra fazer maquiagem. Olha aqui a caixinha que bonitinha. Vocês eram a zorra. Ó os produtos da Olay aqui. Tem produto ainda que dá pra aproveitar. Tá? Mais rolonzinhos. Esse aqui tá novinho. Todos estão novos, né? Que a gente tá achando. Pra que que é? Rolão... Ah, é um olhinho pro rosto. Olhinho. Olhinho pro rosto. Acho que eles vendem com as máscaras. Acho que é o kit, né? Que vem naquelas cachorras que eu mostrei no começo. Mais um arquinho pro cabelo. Esse produto de óleos da Olay tá cheio. Tem tampinha aqui. Quer ver? Ó as tampinhas. Aqui, ó. Só lavar. Depois vem lavadinho. Tá cheinho. Gente, é tanta coisa já nessa pia aqui que eu não sei nem onde colocar mais coisa. Sério. E aí no meu redor. Olha o chão. Olha o chão dessa casa. Misericórdia. Muita coisa. Muita embalagem. E agora vamos abrir o último saco, ó. Tá escutando isso? Tem produto lá embaixo. Vamos ver o que a gente consegue recuperar daqui. Porque é tudo saco surpresa, né? Tudo saco surpresa. Achamos aqui alguns bloquinhos de nota que são super úteis. Olha que bonitinho. Stitch post-its. Ótimo. Um caderno. Tá bom, mas tá molhado. Acho que deixar secar dá pra usar. Caderno. São coisas da loja. Um grampo super grande. Um grampo super grande. Grampiador. Vixe, agora a loja tá completa, né? Agora dá pra trabalhar em loja mesmo. O que mais tem aqui? Um negócio de colocar preço, será? Quem conhece essa maquininha? Assim, ó. De imprimir. Acho que é de colocar preço, né? Não tá ligando, gente. Tô achando coisas da loja nesse saco aqui. Acho que eles fizeram a limpa hoje, né? Se quer, pra colocar durex. Cristal pesado. E, gente, abri mais um saco que tava esquecido ali no canto. E, ó. Achei todas essas bases da L'Oreal aqui. Que tão cheias os vidrinhos. Só tá tudo lambuzado, né? Porque eles destruíram. Olha pra vocês verem o saquinho. Muita destruída. Então, algumas eles destruíram, mas muitas estão cheias, pessoal. Incrível demais. Incrível demais, vocês acharam? São várias cores maravilhosas. São as Trumat da L'Oreal. Vou postar aí pra vocês o preço de cada uma. Então, é só dar uma lavada aqui nesses potinhos e vai ficar tudo bem. E fiz uma live lá na minha página no Facebook. Muitos de vocês já estavam perguntando o que eu vou fazer com tudo isso. E vou começar já aqui, pessoal. A me livrar das coisas. Esses kits aqui eu montei, né? Porque tudo tem embalagem. Tudo tem embalagem maravilhoso. Então, eu montei aqui. Esses daqui são pincéis de base da Real Techniques. Olha que lindo isso aqui fica na embalagem, gente. Fica muito bonito. Um pra cada uma. Aqui, ó. Tô montando um kit bem legal. Então, é pra mãe e pra filha. É aniversário da mãe. E daí, vou tá dando pras duas. Né? Aqui, ó. E esse daqui é de pó. Pra passar pó. Esse é de pincel. E esse daqui vai uma escova pra cada uma também. De cabelo. E um kit desse aqui também. Olha que lindo que ficou na embalagem, gente. Tudo, tudo novinho, maravilhoso. Nunca usado. Limpinho, limpinho, limpinho. E as bases, né? Pessoal, não dá pra dar pra elas ainda. Vou ter que falar pra elas virem aqui em casa. Provar o que elas querem. Pegar o que elas quiserem. Porque não dá, né? Complicado pra achar a cor da pele da pessoa. E vou colocar também, pessoal, o kit de laço, né? Que tá lindo demais. Pra minha amiga aqui. Que ela vai amar. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Tem muita coisa. É muita coisa. Eu tô chocada com a quantidade de coisa que a gente achou hoje no lixo. O que é para aí com tudo isso? Não sei ainda. Não tenho ideia. Não tenho ideia, sim. Guarda debaixo da cama pra mim. Uma incrível solução dela é sempre botar as coisas debaixo da cama. Vocês viram que eu me livrei esses dias atrás das coisas debaixo da cama. Porque vai juntando, juntando. É muita coisa, gente. Guarda debaixo da cama. Aqui estão todas as bases limpinhas, pessoal. E organizadas. Perdi algumas tampinhas. Essa aqui não é dessas aqui. Eu coloquei tudo bem organizadinho. Ó, W5 com W5. Tudo organizadinho. E aqui tá a caixa limpinha, pessoal. Todos os produtos limpos. Olha isso. As montanhas de pome, gente. É muita coisa. Tudo limpinho, ó. Então é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham amado. Compartilhem muito pra ver o que a louca aqui achou no lixo. Eita, nóis. Loucura, loucura. Você gostou, mãe? Amei. Você mostrou esses outros aqui do lado que você achou? Ah, mostrei tudo. O quê? Tudo, tudo, tudo. Eles viram tudo, tudo, tudo. Loucura, gente. Então hoje lá vamos a cara. Vamos continuar indo lá toda semana. Hoje foi quarta-feira que eu fui lá. Então, se você mora... Porque nos Estados Unidos inteirinho tem essa loja, né? Corre pra ruta na quarta-feira, viu, minha gente? Que eu acho que é o dia que eles jogam lixo. Mas não. Daí não tem pra mais. Lá, mãe, não vai não. Tchê, a gente pode dividir o que eu vou fazer com tudo isso, gente. Se vocês chegarem lá primeiro que eu não vou ligar, não. Vixe Maria. Aproveitem, aproveitem. Então é isso. Obrigada por assistirem. E vejo vocês no próximo vídeo. Curtam muito e compartilhem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, mãe. Tchau, pessoal. Vamos lá. Compartilhar o vídeo, gente. Porque vale a pena. Porque é muita maquiagem. Eu nunca vi tudo isso, né? Vocês vão ficar tudo mais bocadas. Tchau, tchau.